Vamos falar hoje sobre como construir um negócio bem sucedido usando o PLR, também conhecido ali como Private Labor Rights. Se você está procurando formas de ganhar dinheiro online e quer saber como a PLR pode ser uma oportunidade boa, então continue assistindo esse conteúdo. Antes de começar a falar, só lembrando, a gente tem um treinamento completo sobre o PLR, onde a gente mostra para você todo o processo de como comprar, vender, construir a estrutura para trabalhar com o PLR. O link está aqui na descrição, é só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, a PLR, o que é uma PLR? É uma licença onde o autor daquele conteúdo vende os direitos intelectuais, os direitos autorais do seu trabalho. Com o produto PLR você pode refazer a marca, editar e até mesmo afirmar que você é o autor do conteúdo. Para começar, o ideal então é você identificar o nicho de mercado que você vai trabalhar. Então o primeiro passo para você construir um negócio com o PLR é identificar o seu nicho de mercado. Esse é um aspecto bem crítico, pois ele determina o tipo de conteúdo que você vai criar ou adquirir. O seu nicho deve ser algo que você conhece bem, tem interesse e que tem demanda no mercado. Depois disso, você vai precisar encontrar ou criar produtos de qualidade. Depois de identificar o seu nicho, o próximo passo é encontrar ou criar produtos PLR de qualidade. Existem muitos sites online onde você pode comprar PLR de qualidade. Por outro lado, se você tem a habilidade e o tempo, você pode criar seus próprios produtos PLR. O importante é garantir que o produto seja de alta qualidade, porque isso determina o sucesso do seu negócio. A próxima etapa é promover seus produtos PLR. Com seu produto em mãos, agora é a hora que você vai ter que promover. E existem várias maneiras de fazer isso. Você pode usar o trabalho de marketing de conteúdo, que tem que ter um site para isso. O trabalho de SEO, que vai te dar resultado no médio e longo prazo. O trabalho com redes sociais, fazendo anúncios pagos ou simplesmente produção de conteúdo. O trabalho com e-mail marketing, como uma base que você já atua, entre outras opções. A chave é sempre escolher a estratégia de marketing que melhor se adapta ao seu público-alvo. Construir um negócio de PLR pode ser uma maneira bem lucrativa de ganhar dinheiro online hoje. Tudo o que você precisa é identificar o nicho certo. Encontrar ou criar produtos de alta qualidade e promover de forma eficaz. E lembre-se que o sucesso não acontece da noite para o dia. Ele requer tempo, esforço e paciência. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você achou esse conteúdo útil, dê um like, compartilhe e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.